Gente, sabe que eu nunca chorei pra me despedir de um lugar, tipo sério Eu não gosto de chorar em redes sociais, só que Era o sonho da minha vida, tá aqui, de verdade E eu tentei explicar o máximo pra vocês tudo que eu aprendi Compartilhar essa viagem, porque não é qualquer viagem Sabe, foi tipo a viagem mais especial que eu já fiz até hoje E assim, eu tô me sentindo muito bomba, só que eu não poderia ser mais sincera Em compartilhar não só os momentos em que eu tava rindo, mas também esse momento em que eu tô emocionada De tanta felicidade, de tanta gratidão O trabalho é a minha vida Só que é incrível poder me desconectar um pouco também E poder viver um pouco do mundo, sabe? Porque a gente fica tão distante de tudo A gente fica alheio ao que tá acontecendo E é muito legal quando você consegue sair um pouco e experimentar a vida Experimentar o mundo, conhecer culturas novas E você sai assim, transbordando Eu acho que a palavra é transbordando Eu odeio chorar, eu nunca choro aqui De verdade, eu tô morrendo de vergonha Só que eu acho que eu sou muito sincera Então vocês vão entender Que isso aqui é um sonho realizado, sabe? De muitos anos, há seis anos que eu sonho em vir pra cá E eu nem tô acreditando que eu vou embora Das pessoas que eu conheci, que foram incríveis comigo Desde os guias até todo mundo, assim Em todos os lugares Esse lugar aqui, que é o Rio Nilo Que é assim A civilização inteira O mundo não seria o que é hoje Se não fosse por esse lugar Vocês têm ideia? A importância que o Egito tem com a história da humanidade É assim É uma dívida eterna que a gente vai ter com eles Por tudo que eles fizeram E Aqui é muito bonito Óbvio que você vê muita desigualdade social Assim como em qualquer país Como o Brasil Que a gente vê, assim, pessoas Em situações extremamente delicadas e vulneráveis Você vê isso aqui Mas ao mesmo tempo Você entra em contato com a história milenar E Eu não sei Eu não sei Eu acho que é coisa de conexão mesmo De energia Eu não sei explicar Eu tenho muita fé E eu acredito que Deus me deu essa oportunidade Pra mudar a minha vida A maneira como a qual eu enxergo o mundo principalmente Tá, ouço de gravar isso aqui Mas assim Pra me mudar como pessoa Positivamente E Eu acho que é isso Eu Devolto depois com o show que eu vou agora Mas é isso, assim Eu tô sendo 100% verdadeira Com vocês Como Como Pessoa Que Isso aqui Não tem preço Não tem preço O sol Ele é de brilhar pra todos, tá Então, assim Os seus sonhos Eu espero Que eles tornem realidade Não tem sensação Melhor É uma loucura Que eu tô sentindo nesse momento Eu não consigo escrever com palavras Depois eu vou tentar falar com a minha psicóloga Sobre isso Pra ver se eu consigo escrever direito E passar pra vocês Mas eu também tô com saudade dela Que eu tô de férias dela Faz um tempo já Mas É uma experiência Extremamente privilegiada E que eu Não vou poder retribuir jamais Assim Tudo isso Eu não sei nem o que eu vou fazer agora Mas acho que vocês entenderam Obrigada Obrigada, Sérgio Da tarde Ou no máximo até as 3 da tarde É isso que faz calor Mas ainda assim Você é melhor Tá usando o caso aqui Entendeu? Gente Agora a gente vai ver Nossa Eu exagerei agora A gente vai ver Um espetáculo De luz e som Aqui nas pirâmides Tô muito feliz E olha Ainda tem pessoas Pessoas perguntando Se tá frio ou se tá calor Eu já falei Que tá frio Tá frio Tá bom? Tira casaco Bota casaco É tira casaco Bota casaco Porque às vezes faz calor Tipo, sei lá É Por umas 3 horas No dia no máximo Vai Das 10 até as Gente, olha A esfinge Ai caramba Que eu tô passando Não vendo as pessoas aqui Ó A pirâmide A esfinge A pirâmide Outras pirâmides Ali no fundo Tão vendo? Olha Olha De 250 reais Quando que em São Paulo Você come 4 pessoas E dá esse valor Num restaurante Tipo Caro Nunca, né? Então aqui Vale muito a pena Comida e tal Esse é um restaurante chique Nos outros restaurantes Sei lá Perto dos pontos turísticos E tal É bem mais barato Então assim É ótimo É que a moeda deles É muito desvalorizada Em relação a nossa Então acaba ficando Bem mais barato Último jantar Egípcio Mano Uma coisa que Tavam me perguntando É que É se aqui é caro Pra comer Gente Não Aqui é super barato Ó Eu vou Falar aqui pra vocês Nossa experiência A gente tá num hotel Tipo Top Assim Chiquérrimo E a gente foi num restaurante Comemos Assim Em restaurante italiano Bom Comemos um monte de comida Estamos em quatro pessoas E deu um total É gente Pra as pessoas Que estavam perguntando Como é que eu Arrumei minha viagem Pro Egito E tal A gente fechou com agência E foi assim Muito em cima da hora Então Não recomendo que vocês Fechem em cima da hora Que a gente deu certo Mas não sei Isso com vocês vai dar Porque tem que Comprar ingresso Pras atrações E tal A gente fechou com a Welcome Trips Que é uma agência Brasileira de Curitiba Não é público Tá meninas Sou eu contando Meu relato De consumidora Que valeu a pena Investir meu dinheiro Neles Realmente É Pra vocês Se sentirem tranquilos E pra indicar mesmo Porque muita gente Tava falando Como é que você fez O seu roteiro Você fez sozinha Não Foi a agência E eu recomendo Porque Tipo assim Você chega E já tá tudo certo Desde o transfer Até guia Até os ingressos Dos passeios Então são preocupações A menos Até porque No Egito Fica muita gente Tentando te vender Coisa o tempo inteiro Eles tentam vender Coisa o tempo inteiro Então as vezes Você é turista Inocente E acaba caindo Gastando uma grana Com coisa X Ou sei lá Comprando ingresso Falso Enfim Eu prefiro Já sair com tudo Garantido De casa mesmo Não me arrependo Valeu super a pena Até pra Muitas meninas Que estavam me perguntando Se é tranquilo Mulher na Egito Eu achei super tranquilo Óbvio que eu estava Acompanhada de três homens O tempo inteiro Do meu pai Do Guilherme E do guia Mas eu acho que Se você contratar um guia É super tranquilo Mais dúvidas Sobre a viagem Não Eu acho que é só isso Mas eu tô fazendo Esses stories aqui Pra explicar um pouquinho Sobre a agência Porque eu gostei muito Dos guias que tiveram comigo Gente Assim De verdade Todos falando Português Ou espanhol E assim Mesmo quando era espanhol Dava pra entender tudo Foi perfeita a viagem Agora eu vou começar A nossa nova fase de viagem Que é a fase de Dubai A gente fica aqui Alguns dias Passamos Natal Passamos Ano Novo E ano que vem A gente volta Aqui em Dubai A gente vai fazer vários passeios turísticos Vários A gente ainda tá bem Lá Eu tô até cansada Só de pensar Também tô cansada Porque tem fuso horário Na minha cabeça Tem fuso horário egípcio São 5 da tarde E aqui em Dubai São 7 Então a gente vai ter que jantar Só que ainda não tô com fome Mas enfim Não me adaptar fácil É... O que mais? É isso A gente vai fazer vários passeios turísticos Eu vou contar aqui um pouco das minhas experiências Acho que muita gente vai ter visto algumas coisas que eu fiz Porque tem uma galera que vem pra Dubai Mostra e tal Mas eu vou contar a minha realidade O que eu achei Se acha que vale a pena Se acha que não vale a pena Qual passeio eu mais gostei Tudo Eu tô muito feliz de estar aqui Porque... Enfim É uma cidade legal E tem muita coisa pra fazer Sério Dubai tem muita coisa pra fazer Você pensa Que não tem E é o que mais tem Desde o passeio no maior shopping Um dos maiores shoppings do mundo Até jardim que você pode visitar Que é super diferente Nossa Tem muito entretenimento E não posso esperar Para descobrir um pouco mais E desfrutar Eu terminei de assistir Ninguém tá olhando hoje Eu não vou Eu assisti a série inteira no avião praticamente É muito boa Você fica assim Há 20 minutos Vou ver aqui Vou ver mais um 20 minutinhos aqui Aí você vê mais 20 minutos Quando você Você terminou É muito boa Só que terminou de um jeito Netflix Que tá acabando comigo Eu preciso de uma continuação Amados Cadê? Cadê a continuação? Hein? Eu tive logo que improvisar Um rebocinho aqui ó Depois vou fazer um vídeo De como que eu tô fazendo Minhas makes nas férias Que eu tô Não tô economizando não Tô me maquiando todo aqui Entendeu? É cadê de uma foto No algum lugar bonito Eu que não vou ficar Sem maquiagem No famoso Dubai Mall E tá lotado Será que é a vibe natalina? Porque está lotado o shopping E a gente está na parte A gente acabou de chegar na parte Caréssima do shopping Não sei nem porquê Porque eu só vim comer E aí tá todo mundo O que que tá acontecendo? Bom, a gente é claramente turista Que não faz a mínima ideia Do que está acontecendo